Música 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 Ok, o que você quer fazer com a stand-up comedy? 2005, 27 de April. Eu aprendi porque eu não consigo. Ok. Ok. Ok, eu posso fazer as pessoas rir. Na verdade, foi a culpa de Thomas Koumedes. Um amigo de mim. O que eu estou fazendo isso? Ok. O que eu estou fazendo? Como que eu estou fazendo? É, sim. O que você fez? Está tudo bem, seu líder? Outro! Você tem 70 de agosto? Como você quer fazer a gente que você fez filmes? De modo que vocês fiz existem em 2005 ou 2006. Aliados de Bigguna, lá no Fabio, no Home Affairs, no Tchoufut e o Xbox 360. Muita comparada sobre a TV. E agora, nós temos DVDs aqui, que eu esqueci o filme, um filme que ainda não está lançado. Nós já temos DVDs aqui. Sim. Você tem que pagar? Sim. Nós temos que pagar a promoção aqui. Porque os outros estores do próximo mês são 450. Então, nós temos que pagar aqui por 100. Ok. Então, você tem que pagar? Sim. Você tem que pagar? Não tem que pagar. Não tem que pagar. Porque você tem que pagar. Ok. Então, você tem que pagar? Então você pode pagar. Because we can't pagar 40 isar o que vai pagar. Sim. Sim. Não tem que pagar. Tudo bem, nos preocupen對 Bunguco a gente é Hermes? É x2 Byunguco, tu'. É um tij nets de朝 com manyós que têm their experiência. Há說 Constantino as times as pessoasaidias não têm coche. Mas nós entendemos. Ok. Nós небольшiemos. eu não sei se você quer dizer, não sei se você quer dizer, não sei se você quer dizer esse é o que eu conheço porque há muitas coisas que eu experimentei durante o tempo porque quando eu falo de Kepo em 2000 e depois eu falo de Sheppstein e depois disso, eu falo eu falo de que ele falo e ele falo de que ele falo se eu falo de que ele falo de que ele falo é que ele falo de que ele falo é que ele falo ele falou ele falou ele falou não sou se eu falei ele falou assim , ele falo ele falou de que ele falo não é que ele falo ele disse que ele foi morto porque ele cobra e aqueles doit посмотреть eles vão pensar ele se desểu будут Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Você vinha aqui? Eu falei que eu não estou aqui. Ela sabe que é assim que cê vai me colocar aqui. Você vai me colocar aqui? Não vai. Vamos lá se euar aqui? Não vai. Você vai usar TV pra cá? Você vai que eu não sei. Eu não sei que nem o canal. Você vê que eu não sei. Isso vai afetar. Essa é a hora de nadar. Não faz nada. Eu não sei que não sei se nada. Eu vou falar com a mamãe, que eu vou falar com a mamãe. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. É o Valentim's Day. Vamos lá. 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 É 50 docentes de R$2.45 no rand King Pie e Pie City. Vájaro. Então? O King Pie e Pequen Pais Quando eu uso carne de Pais, eu uso carne de Pais Eu uso carne de Pais Eu ainda estou comendo Eu ainda estou comendo E você ainda está comendo Você acredita que você ainda está comendo Eu ainda estou comendo Para mais informações, os números estão aqui 074753 3899 074753 3899 Como você está comendo O que você está comendo? O que você está comendo? Ok, todos nós Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 A community hall A community hall A transporte vai lá, não se preocupe Ela termina após a prioridade Mas o transporte vai lá É isso que o transporte vai lá O que o transporte vai lá Sim, é isso que ele vai aqui Porque ele não vai suerir Sim, é isso que vale Ok, o Senhor Para quem tem a comida Gostaria Sim, vamos lá Even todos nós Não vamos lá Sim, vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, sim, rir é bom. Mas não é bom para rir, é algo que é ruim. Não sei como isso faz sentido. Se isso é ruim. Mas você pode rir. E algumas pessoas riram, mesmo se é ruim. Escute, tem humor em tudo. Porque a classe sempre é half-full, não half-empt. Você sabe o que é? É assim que nós comedians olhamos. Seja que nós nos enviamos. Mas nós vamos nos enviá-los. Apenas que nós somos empregados. Sim, eles nos enviá-los. Para que nós nos enviá-los. Uma vez e mais, e mais. Com diferentes pessoas. Nós precisamos saber que nós estamos nos enviados. Então, para que nós vamos nos enviar. APM Community Hall. Cidade! Davi e Christ! É Chalo Lento!